Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês do outro lado da telinha estão no canal Minis.car. Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. É, meus queridos, que vocês possam ter um excelente dia, que as coisas possam funcionar para nós e o avião passando aí para dar aquela atrapalhada como sempre, né? Toda vez que eu vou começar vídeo, rapaziada, passo o avião, aí eu fico esperando e começo. Como eu não tive barulho de avião, ele catou nós aqui no começo do vídeo, né? Ai, ai, é, rapaz, morar perto de rota de avião é assim, né? Toda hora tem um barulhinho de avião. Mas tá bom, tá tranquilo. Agradecemos a todos, né? Por estarem aí participando. Creio que os vídeos cada vez estão mais legais, melhores, a galera aí trazendo miniaturas diferenciadas, né? E é isso aí, rapaziada. Final de semana não deu, né? Mais uma vez, devendo aí vídeos de carros para vocês, de encontros de carros. Mas semana que vem também vai ter, né? Eu espero que eu consiga, né? Espero que o dia esteja abençoado aí no final de semana, né? Um solzinho bacana e que nós conseguimos trazer um conteúdo aí de veículos para vocês legal. Pelo menos esse encontro aí vai ser que tem uns carros bacanas bacana, né? Vamos ver se a gente consegue trazer para vocês. É isso aí, rapaziada. Quer participar desse vídeo, deste vídeo, né? Quadro de coleções, é só filmar com o celular deitado, no lugar bem iluminado, falar audível, né? Dá uma potência na sua voz, vai ficar legal o som. E aí manda para mim nas nossas redes sociais, que está sempre aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Tem nossas redes no Instagram, Facebook, tem a nossa página também no Facebook, só de miniaturas, é muito legal, né? Uma comunidade ali, agora você pode estar mostrando a sua coleção, mostrando as novidades, é bem legal, tá, rapaziada? Apesar que o pessoal está fraquinho ali, né? Não está postando as miniaturas não, só quando eu posto, aí o pessoal começa a postar também, né? Mas ali é um lugar para você compartilhar as suas miniaturas, a sua coleção é bem legal, né? E está aí abaixo na descrição do vídeo a nossa página no Facebook. Abraço, galera! Ficam com Deus, ficam com esse vídeo com o João Pedro, lá de Fortaleza. Tchau, tchau! Fui! Vem aqui com o vídeo! Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores do canal Minis.k e do nosso amigo Leandro Maglioli. Hoje eu venho apresentando aqui para vocês uma Ferrari STF90 Stradale Assetto Fiorano da Burago, um signature série, uma série mais premium da marca, né? E vamos começar aqui, mostrando aqui a parte da frente do carro. A tabela faixa branca e amarela, tá vendo? A Ferrari muito bonita. O teto é na cor preta, com uma fachinha branca, pinças vermelhas e amarelas, aliás, amarelas, com rodas fiarmontadas. Essa versão dela tem um spoilerzinho, um pouquinho mais alto do que a normal. Vai dancar muito bonito, muito bem feio. E como todo buracozinho, a dispensão funcional, as quatro rodas. O pneu gira, o volante também gira, né? O disco de freio gira com o movimento do pneu, também, e a pinça fixa. Vamos mostrar aqui o interior dela. Acho que eu vou ter que dar uma cortadazinha no vídeo pra poder abrir pra vocês. Voltando aqui a mostrar pra vocês. Consegui abrir aqui todos os compartimentos dela, né? Aqui podemos ver o porta-mala e o detalhe do motor elétrico dela, porque ela é uma Ferrari híbrida, né? Se não me engano, são 800 cavalos no motor a combustão V8 e 163 no motor elétrico. Sei que a soma dos dois motores são mil cavalos de potência. Aqui essa Ferrari tem. Como diz, aqui na xatequica do carro. Aqui temos toda a interrumpção do carro. Muito bonita. A toleirazinha da Ferrari ali. Os bancos. Tradicional, como toda Ferrari buraco. Aquele tradicional acabamentozinho, né? só o que muda é que essa série vem com o vidro nas portas, né? A pintura é mais metalizada, né? Rodas diamantadinhas. É só algumas coisas externas, né? Mas internas não muda tanto assim. E aqui atrás temos o V8 da Ferrari. Todo detalhado é fibra de carbono e pintado de vermelho, né? O espoil é preto. O preto também é preto. Na minha opinião, é uma Ferrari diferente de qualquer outra SF90 que existe aqui no Brasil, né? Por conta desse kit aceto fiorano, que é chamado. Se você gostou do vídeo, deixe bastante like aí, comenta aí e vamos lá. Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.